Yo, e aí bros e brositas, beleza? Aqui é o Kai, sejam muito bem-vindos a mais uma aventura de 7 Days to Die, brosada. Demolei a casa, cara. Deu menos trabalho do que eu imaginei, cara. Quando assim, quando eu derrubei a casa que ficou aquela pilha de destroços, eu pensei, eu vou ter que derrubar a casa duas vezes. Mas até que foi rápido, cara. Rápido. Bom, o formato da base vai ser exatamente esse daqui, tá? Esse formato em L. Aqui vai ficar a garagem dos veículos. E talvez eu faça uma muralha ao redor, com spikes. Eu vou ver ainda, tá? Porém, por agora, eu vou fazer uma casa pequenininha só de madeira aqui, só pra gente tá passando os dias. E eu vou ampliando ela, dando upgrades aos poucos, tá? Só que hoje nós vamos explorar. Vamos ver o que tem pra gente explorar. Ah, vou na Cracker Book, cara. Boa. Precisamos ir na Cracker Book, brosada. Bora lá, deixa eu só esvaziar meu inventário aqui. E a gente vai lá, beleza? Bom, deixei aqui umas carninhas fazendo aqui pra gente se alimentar antes da gente sair. E o trader acabou de abrir. A gente vai dar uma olhadinha aqui nele, se tem alguma quest pra gente, tá? Já tem uma quest ali em cima, ó. Kill some female zombies. A um quilômetro daqui. Caraca, toda vez eu olho o caminho aqui da porta. Aí a gente vai pegar alguma missão dele aqui e vai lá na Cracker Book, tá? Ah, sim. Eu tinha falado que a gente nos próximos pontos a gente ia comprar a... Aqui. Greasy Monkey da Minibike, né? Aqui, ó. Na level 4, eu quero só comprar mais outro e depois da Minibike. Porém, pra gente fazer as partes da Minibike, a gente precisa de... Aqui, ó. Cadê aqui a lista de crafts, cara? Aqui, ó. Precisamos de forja de iron, tá? E pra forja de iron, a gente precisa de forja, tá? Então, a gente tem um ponto aqui, a gente vai comprar. Eu acho que é... Isso. Aqui, ó. Pode craftar forja e craftar itens 20% mais rápido nas forjas, tá? A gente precisa primeiro de tudo da forja pra tá fazendo forja de iron. Aqui com forja de iron a gente consegue fazer muito bem. Cara. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui a missãozinha dele. Não vou nem olhar o que é que ele tem, porque eu não tenho dinheiro pra comprar nenhum, cara. Não importa o que, eu estou muito grato por tudo que você fez. Ah, não importa o que, eu estou muito grato por tudo que você faz ou fizer, a não ser o tempo do verbo, tá? Bora lá, pega a nossa carninha e partiu. Crack a Buck. Ok, brusada, a gente vai primeiro aqui, ó. No nosso baú. Eu tenho água lá, porque eu tô sem água aqui. Tem um chá vermelho. E a gente vai vir aqui na Crack a Buck. Vambora. Ok, vamos pegar aqui um chazinho pra gente aqui. Pega isso também, que a gente vai precisar. Deixa eu ver o que mais a gente... Ah, vamos pegar isso aqui, que eu já coloco isso aqui na faca. Ah, tem uma aguinha, essa aguinha aqui, cara. Certo. Ah, cara, não preciso estar levando agora. Isso aqui a gente pode estar colocando. Isso também. Acho que só, por enquanto, né? É, acho que só. Beleza? Partiu. Crack a Buck. Hum, cara, né? Pra não amar essa loja aqui a parede, eu tenho umas coisas boas também, hein, cara? Ó, Storm, ó. Vamos começar entrando aqui, que é o principal, né, cara? Agora aqui tem um problema. Eu tô com medo de acordar os zumbis e eles começarem a bater nas estantes, tá ligado? Mas eu não sei. Deixa eu dar uma olhada aqui por trás, se tem uma maneira mais fácil de estar entrando. Acho que por aqui mesmo, né? Ah, bora nós. Muito cuidado. Eu não sei se já vale a pena já chegar acordando, cara. Ó, é isso aqui que é a corda zumbí, filho. Tá, bora. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Já tá, bora, bora, bora. Tá, bora, bora. Tá, bora, bora, bora. Tá, bora, bora, bora. Tá, bora. É, tá, bora. Ah, é, é. Isso aqui, cara, cara. Ah, não, não, não. Só tem Neo de Matrix aqui. Ah, é? Só tem Neo de Matrix aqui. Bora, eu quero livro, filho. Livro, muito livro aí. Isso, filho. Eu quero livro. Kaisite, eu amo estudar, cara. Kaisite, eu quero estudar, mano. Bora, bora, livrinho, livrinho, livrinho. Show de bola. Sledgehammer. Ok. Show. Vamo lá, né? Aqui já tem umas caixinhas pra gente tá pegando. Pega isso. Isso aqui é plástico. Agora não é... Ô, gente. Tá achando que me engana, não é mesmo? Tá. Tá. Mas vamos ler aqui pra tá economizando espaço, né, cara. Storage Pocket Mod. Uh, rapaz, boa. Ó, Wasteland Treasures, volume 2. Coffins, caixões, são tesouros... Troves, troves, não sei o que é troves. Alguma coisa, tesouro do apocalipse. Aprenda como colher... Coffins? Por bones? Deixa eu ver aqui, coffins, peraí. Coffins que eu saiba é caixão. É, coffins é caixões. Coffins? Aprenda como coletar... Caixões para ossos? Dewey... Precious gem. Dewey é joias, parece, né? E gemas preciosas. É, não te disse não, mas tudo bem, vai. Tem mais aqui pra eu ler? Acho que não, né? Bora. Bora, bora, bora. Boa. É, alguma coisa de mineração. Deixa eu subir aqui, só pra ver se vai que tem alguma... Nesse nandinho. Cadê vocês? De onde é que isso ia dar, não tão vendo, cara? Opa, tem aqui, não é que dá. Tão vendo de cima. Tão vendo de cima. Tão vendo de cima. Meu irmão, eu quero que vocês quebrem tudo. Menos as instâncias. Nossa senhora. Bora, 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 bora. Acorda, acorda. Tá. Multi-ar. Bora, bora, bora. Suquinho. Esse suco é bom, cara. Será que tem como craftar esse suco, velho? Ele dá um boost de estamina, velho. Suco é metric repetido. Suco é metric da AK, muito bom. Hum, muito bom também. Ok. Tá, deixa eu vir aqui primeiro. Eu não sei pra onde eu vou primeiro, se eu vou ali pra baixo primeiro. Aqui, ó. Eita. Ah, é. Tô falando, velho. É um porradão só o bicho estunda, velho. Hã. Ah, louco. Porradão só o bicho estunda, filho. Tá, maravilha. Opa. Ah, tá. Ok, tem uma mochila aqui. E lá vai que eu piso ali, qual é? Vai que eu piso ali e aquilo cai na minha cabeça. Caminhão. Vai ter munição aqui, é óbvio, né? Nossa senhora. Tá bom, vai. O latinho de comida tá de boa. Nossa, é grande esse lugar aqui, velho. É grande, hein? Não é o capacetezinho, vai. Só isso que eu peço. Ok, vamos lá. Luck Strike, uncover more sparkle. Deve ser, encubra mais faíscas com esse truque favorito de minas. Adiciona uma pequena chance de minerar raras gemas. Eu não sei o que são raras gemas, seria prata, ouro, essas coisas? From ore. Deixa eu ver o que é ore aqui, que toda vez eu digo que eu vou olhar e não olho, peraí. Ore é minério. Certo, 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 certo. Aprendemos a fazer a AK. Advanced Bellows. Militar Fibre Schematic. Nem sabia que dá pra fazer isso. Tentador Breath, aprenda como segurar sua respiração para eliminar toda a barra. Isso aí, eu prego os seus álbuns. Ah, o Zoom usa menos 15% de estamina, mas eu acho que é só com a Sniper, né? Eu acho. Uh, rapaz, Shotgun e Saia. Não queria. Nem queria. Urgentemente. Tá, vamos quebrar aqui, velho. Mais armaduras, ok. Vamos lá, deixa eu ver de lá, vim pra cá, beleza. Renta os boxes. Certeza que esse lugar lá em cima tem aquelas caixas, cara, certeza, mano. Eu não sei se eu já faço algo assim, ó. Peraí. Deixa eu me olhar, né? Já acorda o pessoal todo. Olá, bom dia. Ué. Cadê ele, cadê eles? Ok. Tem uma porta ali pra baixo, com spikes. Isso é a saída? É, saída, beleza. Opa, opa, opa. Tem caixa de ferramenta ali, ó. Vou aumentar por aqui mesmo. Vamos lá. Vamos lá. É ok, rapaz. Vamos levantar? Levanta, levanta, levanta. Adianta. Morbora que eu quero mais pontinho, cara. Opa, 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 hein? Sabia que eu tava aí, mas não. Sabia que eu tava aí. E aí, chefe. Eita, pô. Agora deu bom. Porra, adão, chega, foi. Ah, caramba. Morre o saco de batata. Isso aí, laça é uma boa ideia. Tô pegando... Tá loteando essas coisinhas, esses armários. Porque só vem coisa pequena. Apesar que, ok, às vezes vem ranch, né? Que não vem nenhum até agora. Será que diminuíram a probabilidade de spawn, cara? Modificador. Eu acho que dá pra colocar na caixa, esse bicho aqui. Modify. Dá, boa. Aumenta a capacidade de... Ah, tá. Acho que vai ter a capacidade pra 25 munições agora, eu acho. Deixa eu ver. Eita, pô. 45, ó. Será que é bom, véi? Agora a gente pode dar 45 tiros de AK sem recarregar. Ah, não sei, não sei. Deixa eu dar uma olhada por aqui. Eu acho que ele aqui... Eita, pô. Susto. Vai. Nossa senhora. Ora, ora, ora. Ora, ora, ora. Cadê você, meus amigos orubuzes? Shemway food. Só que eu quero achar aquela caixa de munição, né? Pô, de ferramenta, né? Tô com medo de cair em algum piso. Ah, qual é, mano? Que eu já avancei muito na exploração aqui. Na hora que eu tenho andado isso tudo, cara. Deixa eu voltar, senão vai me perder. Vem cá, vem. Subiu, subiu, subiu. Desceu. Nossa senhora, eu sabia, Maria. Não, não sobe, não. Não sobe, não. Que trouxa. É, Brasal, tá difícil aqui, mano. Opa, opa, opa. Caraca. Coisa boa, coisa boa. Nossa, eu não quero Shemway, cara. Eu não quero, mano. Nossa, e aquela... Eu não sei se eu acho que eu vi a caixa de ferramentas Ou eu vi a caixa de Shemway Foods e tô confundindo. Será que isso é saída, velho? Eu acho que eu tô confundindo. Aqui vai ter só comida, né? Cerveja, café... Essas coisas. Me dá mais suco. Não era bem isso, mas tá valendo. Eu deixei isso aqui no... No cinto, porque ele dá, ó... Mais 50% da velocidade da corrida. Se a gente precisar correr, a gente toma ele e sai vazado, tá ligado? O gãozinho... Bem que eu podia me dar um cooking grill, né? Não ia matar ninguém. Cooking grill não vai matar ninguém. Munição! Eita, pau. Ok, como é que eu sou... Ah, eu estumei. Nossa senhora. Ah, Maria. Tu não sabe o quanto eu... Eu te gosto. Não sabe, Maria. Cara, eu não vou arriscar. Se eu estunar mais uma vez, eu morro. Certeza. Se eu estunei mais uma vez, já era pra mim. Certeza. É... Munchies, carpet... Deixa eu dar... Eu não entrei aqui nessa parte aqui de baixo. Aqui... Beleza, aqui eu entrei. Certo. Aqui eu acho que não. Verifiquei. Beleza, ok. Vou fazer o seguinte. A gente tá a 500 metros da... Da missão. Eu vou descarregar minhas coisas lá em casa. E aí eu já volto pra gente fazer essa missão. Partiu meu irmão. Bom, 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 bom. Shotgun turret schematic. Olha lá vai isso também. Vai, spirit kit. Chama aí, furo. Não me interessa, cara. Ainda tem muita coisa aqui nessa cidade que a gente não fez reconhecimento, cara. Muita coisa. Alguém comentou aí, eu acho que no penúltimo vídeo, eu acho. Deixa eu dar uma olhada no comentário disso. Só um segundo. Não sei se você já sabe, mas tem uma fábrica de tratamento de água. A gente passou por ela antes de chegar no posto grande. E o posto grande eu acho que é esse que a gente tá aqui. Vou dar uma olhada. Além da esquina tem um jardim pequeno, bem na ponta. E lá, se escava, tem uma passagem secreta. Deve ser como se fosse um bunker. Logo que desce tem umas caixas boas pra começo do jogo. Tá, vamos lá. Vamos fazer um reconhecimento aqui. Posto grande. Onde é que tá a parada de tratamento de água? Acho que não é aqui, né? Tem dois postos grandes aqui, cara. Eu acho que o que ele tá falando é esse daqui. Posto grande. É esse daqui? Isso. Só ir aqui reto. Bora lá. Apesar de que eu tô já... Desmaiando aqui de tanta sobrecarga. Vai. A casa da... Ah, oxi. Estão sendo uma miragem, cara. Ela vai sumir, quer ver? Tá bom, né? Da hora. Bom, brozada. Vamos descarregar aqui e a gente volta lá pra... A estação de tratamento de água. E vamos tentar encontrar esse jardim aí que o bro colocou aí, beleza? Vamos lá. Bom, a estação de tratamento de água. Bom, a estação de tratamento de água que ele fala é essa daqui. Ele fala antes de chegar no posto de gasolina. De esquina. É aquele posto ali, certo? Tem uma passagem secreta bem na ponta. Tem um jardim pequeno. Jardim pequeno. É isso aqui não, né? Vamos ver se é isso aqui. Jardim pequeno. Tá, deixa eu ver se é isso aqui. Tá, deixa eu ver de novo, que eu não tô me situando aí não, cara. Tem uma fábrica de tratamento de água antes de chegar no posto grande. Ali na esquina... Na esquina da... 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 Tratamento de água, né? Bora ver. Tá, bora lá. Ali na esquina tem um jardim pequeno bem na ponta. É isso aqui? Deixa eu dar uma olhada, né? Bom, eu andei aqui e não tinha nada. Não sei se... O jardim que ele fala é esse daqui. Mas vamos lá. Vamos cavar aqui, hein? Deixa eu primeiro derrubar isso aqui. Olha lá. Tomara que seja aqui, né? Opa, opa, opa. É aqui mesmo. Ô, bro. Valeu aí pela dica, mano. Opa, opa, opa. Eu tô vendo um hatchzinho ali. Muito obrigado aí, mano. É Paulo? Paulo Ricardo, é? É Paulo Ricardo. Isso, Paulo Ricardo da banda RPM lá. Nossa. Espera aí. Tem que quebrar nada aqui. Fica a dica aí, hein? Passou da unidade de tratamento, você já desce aqui. Eu nunca entrei aqui, cara. Espero muito não me dar mal aqui, hein? Eita pau! Tem zumbi aqui embaixo. Como é que a gente faz? Vai. Deixa eu carregar logo aqui, né? Que tá recarregado. Tem um hatchzinho aqui. Eita, irmão. Sai fora, sai fora. Sai fora. Ô, louco. O loot aqui é bom, fi. Ô, bro. Muito obrigado, cara. Tá louco. Eita pau! Ah, é? Pensei que era fera. Não sei. Não tem mais limite pra onde correr, não, cara. Não tem mais limite pra onde correr, não. Putz, cara. Nossa senhora. Como eu queria ter o Backpick agora. Como eu queria ter o Backpick agora, cara. Mas depois a gente vem aqui. Quer saber, não? Porque o Backpick eu venho aqui. Nossa! Essa dica de ouro, hein, bro? Muito obrigado, fi. Tá louco. Serrinha elétrica ajuda demais, cara. Nossa! Essa daí até agora foi a melhor dica de um inscrito. Nossa senhora! Achei até a parada do... De fazer aço, cara. Mas eu quero abrir isso aqui, hein. Ah, eu quero sim. Ah, não tem nada. Nossa senhora! Eu sabia que isso ia cair, velho. Eu sabia que isso ia cair, velho. Não sei não, hein. Alguma coisa me diz que aqui tem treta, hein. Alguma coisa me diz que aqui tem treta. É... Cala-lado. 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 Ai! meu deus eu ia cair na legião, não caia com a minha lança não, você não ta doido, não caia com a minha lança não, você não ta nem doido, então você pode cair, tá, você, isso, você pode cair, achou ruim e foi, no processo, ah é, ah é, ah, perdão, levanta, levanta pra cair de novo, ok bros e brositos, eu acho que deu nosso tempo aqui, passou na verdade aqui, bom, eu vou continuar no próximo episódio explorando isso aqui, e se der tempo a gente vai fazer um pouco lá da nossa base de madeira ou de cabossona, acho que cabossona dá no começo, beleza, to encerrando por aqui, espero que vocês tenham curtido, muito obrigado se você assistiu até o finalzinho aqui, cara, valeu mesmo de coração, muito obrigado pelo apoio, espero vocês no próximo episódio do 7 Days, muito obrigado, cheiro no coração, valeu, falou, até a próxima